Não dá pra mentir, tá mostrando essa tela? É verdade. Ah, garoto! E aí, galera? Tudo certo? Esse daqui é mais um episódio de Hide and Seek, mas tem outra pessoa, vocês estão vendo? Essa coisa aqui, eu não sei se eu tô apontando pro lado certo, que é o Monark exatamente jogando comigo aqui. Cara de psicopata. É, cara de psicopata. A Nilce vai voltar, tá, gente? É só dessa vez que o Monark tá jogando, porque ele sugeriu de eu gravar a Hide and Seek com ele. Eu implorei, implorei. Grava comigo, não. Vocês vão gravar com a Nilce. Exatamente, ele tá triste porque eu tô gravando muito. Ah, começou, começou. Começou, começou. O que que eu sou? Eu sou uma forna... Não, eu não sou nada, eu não sou nada. Eu sou uma caixa de som, cara. Ah, tá, você não é o do mal, então. Não, eu não sou o do mal, cara. Eu definitivamente não sou o do mal. Eu sou sempre bom. Você é sempre bom. Tá? Eu vou esconder no lugar que ninguém vai me achar, velho. Esse treco aqui, vocês vão ver o Monark dar uma nubada, entendeu? Eu vou... Eu vou... Por que que eu vou dar uma nubada? Porque você vai ser o primeiro a ser pego. Você nunca vai me encontrar. E a vez que alguém me pegar, eu vou te encontrar, cara. Como que eu sei que eu tô no formato certo ou não? Como assim? Como que eu sei que eu tô no formato certo ou não? Você para, aí começa a contar cinco segundos embaixo dele. Sim. Quando... Aí depois que passar cinco segundos, você tá fixo no chão. Aí você pode mover a câmera, coisa e tal, que o cara vai te ver como um bloco normal. Tá? Ah, tá. Peraí. Deixa eu entrar aqui, cara. Ah, já morri, velho. Viu? Por que eu soube que era eu? Eu não conseguia. Provavelmente você tava no lugar mega nada a ver, Monark. Eu tava doendo em cima de uma fornalha. Eu era uma fornalha? Então, provavelmente o cara pensa assim. Pra onde é que as fornalhas vão? Onde todas as fornalhas estão? Aí você morreu. Faz sentido. Mas como que ele ia saber que eu só era a fornalha? Ah, ele bateu em todas. Peraí, tem um zumbi stripper aqui nesse jogo. Não tá certo isso. Como assim zumbi stripper? É exatamente isso que você ouviu. O zumbi stripper. Eu tô tentando entrar no lugar aqui, mas tem um lag violento pra passar pelas portas que eu não consigo. E também eu sou burro. E também eu sou burro. Não, Leon. Não, Leon, não. Desisto. Desisto. Desisto de entrar em portas. Leon, você não é burro. Eu não sou. Você é uma pessoa muito inteligente. Exatamente, eu concordo, cara. Eu tenho muito orgulho de você. E você merece viver pra sempre. Isso aí, cara. Tipo assim, pra sempre de verdade. Imagina se fosse possível. Seria legal. Não, tipo aquelas capas da Super Interessante. Você já leu Super Interessante? Você lê, cara? Não. Não, eu leio. Você lê, eu digo. Você lê Super Interessante. Eu sei ler. Eu sei que você é alfabetizado, cara. Eu passei pela quarta série, velho. Na quinta não. Na quarta eu passei. Eu já aprendi a ler. Tudo bem, alfabetização na primeira. Então, o que que eu... Peraí, parei aqui. Eu vou ficar aqui nesse canto. Pronto. Tomara que ninguém me ache. É o seguinte. Na Super Interessante, toda vez que tem alguma pesquisa nada a ver, assim, tipo... Alguém descobriu alguma coisa que pode ter a ver com esse negócio. Aí eles colocam na capa, assim... Cura do não sei o que é descoberta, sabe? É, eu tinha visto esse negócio de cura da AIDS lá na Super Interessante. É, exatamente. Teve uma, assim... Mas foi? Mas não teve mesmo a cura da AIDS? Não. Provavelmente alguma coisa que pode levar a cura. Eles colocam cura da AIDS. Aí teve uma vez que eles... Que o cara desenvolveram um protótipo de um carro que podia voar. Nunca fizeram o carro. Eles colocaram na capa, carro voador. E colocaram o desenho do protótipo. Ah, é sacanagem, né, velho? É Super Interessante faz isso. Não, aquela vez também que eles fizeram uma reportagem sobre... Sobre coisas que podem aumentar a vitalidade do ser humano. Aí colocaram na capa um bebê. E colocaram o título, assim... Esse bebê, como é que sabe? Esse garoto pode nunca morrer, sabe? Uma coisa assim. Que ele ia viver pra sempre. Ah, é. Outra coisa assim. Mas, enfim... Nossa, senhora. Tão esperando, cara. O quê? Tá parecendo a gente, né? Tá, tá parecendo o cara. Oi, oi. Achei o cara. Era você? Não, não. Tá parecendo... Não. O quê? Eu tô escondido, velho. Ah, tá. Não, eu matei um cara que... Ele era um pedaço de diamante no meio do lago. Tá, real. Que porra que era essa, né? Não, um pedaço de diamante. Provavelmente ele era aqueles beam blocks, aquelas coisas... Não, assim, exatamente. Mas no meio do lago? É, o cara não é muito esperto. Eu tô... Eu não vou falar onde eu tô. Você vai vir me pegar. Porque, obviamente, é melhor você ficar quieto na sua, velho. Eu tô no silêncio, Monaco. Porque eu vou levar todos os meus pontos da partida. Você, infelizmente, foi o primeiro a ser pego. Eu já ganhei vários pontos de ter matado as pessoas. Quantos você já matou? Vários. Mentira. Muitos. Muitos quantos? Um. Ah, não dá pra mentir, tá mostrando essa tela? É verdade. Ah, garoto. Ah, garoto. Peguei. Droga, 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 droga. Ah, não. Peguei. Pedi pro Rodak. Que vergonha, cara. Troxa. Dois. Agora o Rodak, como é que você sabia que eu tava lá? Como é que você sabia que eu tava lá? Como é que você sabe? Ah, eu olhei pra porta. E de repente eu vi um... Ah, droga. Eu me entreguei, cara. Você se entregou? Eu me entreguei. Eu não sei o que você tava pensando. Por que você falou shh, shh, shh? Pra... Você não me achar. Opa! Ah, ah! Pega essa madeira! Alguém para essa madeira! Alguém para essa madeira! Alguém para! Pega essa madeira! O ruim... O ruim que... Como é que essa madeira anda tão rápido, véi? Eu tô tentando pegar um bloco de madeira. Eu disse isso de pegar... Eu vou dar a volta. Eu vou pegar esse bloco de madeira pro outro lado, cara. Se sério mesmo que você tá correndo um bloco de madeira até agora? Estrategie, cara. Pera aí. Estrategie. 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 Olha aqui. Eu vou pegar ele pelo outro lado. Estrategie. Vem cá, bloco de madeira. Do grego. É. Cara, agora eu tô... Ah! Bloco de madeira! Acabou! Droga! Ah! A hora que eu cheguei no bloco de madeira, véi! Ah, não! Vai! Número... Número 6. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu tô com o melhor bloco do mundo. Qual? Cerca. Por que que é o melhor do mundo? É o melhor do mundo. Você vai saber porquê. Depois você vai ter que ver esse vídeo. Sério? Sério, cara. Eu não vou falar qual que é o meu bloco, né? Fica que você é logo no chão, cerca porcaria. Não, você tem que falar, entendeu? Parte da regra de poder encontrar o outro é você dizer... Você tem que pelo menos desistir o bloco, entendeu? Porque se um for achado... Não, mas aí se você morrer... Aí tem o drama do jogo todo, cara. Nego drama. O sucesso e a lama. O que que é isso, véi? Sei lá, véi. Mas eu vou ficar parado aqui até virar uma fornalha. Tá bom, vai. Eu sou uma fornalha. Olha ali o bloco de livro matou o Seeker, cara. Como que matou o Seeker? Você pode matar o Seeker. Só que é difícil. Mas a galera já tá procurando. Não tem espada ainda. Como é que o Seeker morreu? Isso foi glitch? Só se foi. Dá pra matar com a mão. Putz grilo, ele matou o Seeker com a mão. Não pode matar com a mão. Mataram de novo o Seeker. Ih, a gente vai ganhar isso aí, hein? Tão matando o Seeker, véi. Eu tô vendo uns blocos se mexerem aqui, véi. Não, não. Tão mataram... Pera aí. Para de matar o Seeker. Eu tô triste, Leon. Por que, monar? Eu sou um ciclope triste. Por que, cara? Sei lá, essa cara de fornalha eu pareço ser um ciclope triste. Agora eu sei que você é uma fornalha. Eu já tinha falado 20 vezes, cara. Eu não prestei atenção, cara. Nossa. Tá? Porque você não diz na hora que eu perguntei. Olha, eu tô vendo a galera. Olha, que legal. Tá todo mundo batendo no Seeker, cara. Por que? Quando pegar... Só tem um Seeker. Aí, quando pegar a espada, o Seeker não vai fazer mais nada. Pera aí, volta no meio. Vamos lá. Todo mundo batendo... Todo mundo batendo o Seeker. Cê vai morrer, Leon. Isso sim. Eu tô batendo o Seeker. Mas pode ficar batendo o Seeker. Qual que é a graça? A gente é 22, o cara é 1. É, cara. Eu não sei. Ah, véi. Eu vou parar de ficar parado aqui. Vou matar o Seeker também. Chama o Remedy o cara que tá matando o Seeker. Será que é o Mr. Remedy? Será? Eu acho que o nome dele é Mr. Remedy mesmo. Tá, eu tô vendo um monte de... O quê? De pedaço de madeira andando. Não, eu tô... Seeker, Seeker! Pega, pega ele! Cadê ele? Cadê ele? É o Remedy OG. Não, isso não é o Mr. Remedy, não. Ai, ai. O cara só morre, velho. Tadinho. Quebramos o jogo, velho. Quebramos o jogo. Como que ele consegue só morrer, velho? Não, é porque a galera... É tipo, ganga nele quando ele aparece. Mas ele não consegue bater em ninguém? N-não. Vai! Acho que vai dar tempo. Achei, eu achei ele. Ele tá batendo pra cima. Acho que ele tá jogado. Ele tá com algum problema de cabeça. É, ok? É, é possível. Ganha muito ponto matando o Seeker? Não sei, velho. Acho que não ganha nada. Ah, meu Deus. O cara tá vindo atrás de mim agora. Quer dizer, não tá não, na verdade. Tá todo mundo se escondendo. Agora tem dois Seekers. Agora é hora de esconder. Agora é hora de esconder. Tô escondido. Matamos o Seeker de novo. Putz, não vai dar pra jogar esse jogo não, cara. Agora eu vou me vazar daqui. Vou pro lugar secreto da morte. É, eu tô mega bem escondido, cara. Ninguém me acha nessa parte aqui. Uma coisa que eu não entendi. Ó, a galera já conheceu a gente. Já? Olá. E aí, bro. Beleza. Ó, se quando a gente ficar parado, ele automaticamente para no lugar certinho ou não? Se for no lugar que... Não, aí conta cinco segundos. Mas tem que ser no lugar em que você pode ficar fixado. Por exemplo, tem bloco que não fixa em cima de meio bloco. Então você pode ficar... Tá, eu tô vendo os caras aqui. Eles nem fazem a melhor ideia do que eu tô aqui. Eu acho que eu sou quem... Quem... O que é o cara que se transformava em todas as pessoas? Eu sou a mística da parada, bicho. Tudo bem, meu Ná, que você quer ser a menininha. Tem um outro cara que se transformava também. Você podia ter dito o nome dele, né? Esqueci o nome dele agora. Se eu soubesse... Ih, caraca, tem três caras olhando pra mim. Meu Deus do céu. Ninguém vai vir aqui onde eu tô, velho. Eu tô de boa na lagoa, velho. Tem graça essa porcaria. Se eu bater com a minha espada, eu apareço? Não, ele vai saber que é você. Acho que você sai do lugar. Ninguém vai me pegar aqui, velho. Eu tô totalmente escondido. Tem quatro seekers. Agora sabe quem vai me pegar? Ninguém. Ah, 40 segundos só, velho. A gente onou esse jogo aqui. Tudo bem, né? Batamos o Siki 550 vezes, cara. É verdade, velho. Aqui é a poder da monarquinha. Eu não tô aqui. Eu não tô aqui. Ah, passou. Cara, passaram três aqui na minha frente e não me viram, bicho. Três. Três é mais do que um. Três é mais do que um. Não. O que importa é a dimensão do momento, entendeu? Sim. Beleza. Cara, ô Mr. Remedy. Eu não sei o que eu ia dizer com isso. Vamos lá, monarca. Tem que sair correndo agora, hein? Tem? Faltando nove segundos, tem. Um, dois, três e já. Vai. Você é burrice. We going on an adventure. Vencemos. Ai, meu Deus, o cara aqui. Acaba louca, acaba louca. Boa, boa. Vencemos, galera. Eu tenho 85 tokens, velho. Você tem quantos? Eu sou quase um senhor dos anéis. Você tem muitos... Você tem muitos... Boa, cara. Boa, boa, boa. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo de Hide and Seek. A Nilce volta logo. Não se desesperem, tá? O Monark tá aqui só pra cumprir tabela. Que ele pediu, ô, Leão, grava comigo, eu achei legal. Foi assim mesmo. Aí a gente tá gravando aqui. Se você gostou desse vídeo, larga o seu joinha embaixo. Monark, pede um joinha aí quando eu peço pra me dar. Olha no fundo dos meus olhos. Pode parar, mano. Não vou conseguir nem um joinha mais. Galera, dá um joinha aí se você quiser ajudar. Se você não quiser ajudar, não precisa. É o vídeo do Leão, então não precisa dar, não. Ah, vai te catar, velho. Não, dá sim, dá sim. E se inscreve no canal se você não tá inscrito. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau. Quebra janela e vai embora, rapaz. Sala de jantar. Cara, você nunca quer ir na sala de jantar. Eu vou ver um bicho agora. Sempre tem coisa na sala de jantar. Sempre tem. Oi! Alguém foi assassinado aqui. Opa, visão.